Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar o like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte dois recipientes são interligados entre si por uma conexão de volume desprezível que se encontra fechada por uma torneira o sistema completo encontra-se ilustrado na figura a seguir. Aí nós temos esse sisteminha aqui observem que aqui está a torneira que o exercício falou e esse volume aqui da conexão é um volume desprezível e a gente tem no primeiro recipiente, digamos que esse recipiente de neônio é o primeiro, ele tem um volume de 40 litros, uma pressão de 10 atmosferas e uma temperatura de 127 graus Celsius. No segundo recipiente onde eu tenho um gás hélio eu tenho um volume de 10 litros, uma pressão de 15 atmosferas e uma temperatura de 27 graus Celsius. Ao ser aberta a torneira, a mistura gasosa formada foi estabilizada na temperatura de 77 graus Celsius. Calcule a pressão interna final do sistema. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou copiar o que a gente tem aqui em cima. Olha, com relação a neônio a gente tem um volume que é de 40 litros, a gente tem uma pressão que é de 10 atmosferas e temos também uma temperatura que é de 127 graus Celsius. Esse 127 está na temperatura, está na escala termométrica de graus Celsius. Você precisa converter para a escala Kelvin somando o valor de 273 a esse valor que você tem em Celsius. Então, fazendo essa soma, você vai chegar em um valor de 400, que é 273 mais 127. Esses 400 são 400 Kelvin. É uma temperatura igual aos 127 graus Celsius, só que em uma escala termométrica diferente, que é a escala Kelvin. E é essa escala que a gente utiliza para fazer os cálculos. Agora, com relação ao outro recipiente, ao recipiente onde nós temos o gás L, nós temos um volume, uma pressão e uma temperatura. O volume, ele é de 10 litros. A pressão é de 15 atmosferas, 15 ATMs, e a nossa temperatura é de 27 graus Celsius. A gente também vai ter que converter essa temperatura, somando 273 a temperatura de 27, para a gente encontrar ela na escala Kelvin, que vão dar 300 Kelvin. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Como eu vou misturar esses dois gases, a gente vai ter um volume final, que é um volume total, que vai ser a soma do volume que eu tenho do recipiente 2 com o recipiente 1. Então, vão ser 40 mais 10, que vão ser 50 litros, a soma aqui dos volumes. A gente vai ter, deixa eu colocar aqui em cima, olha, um volume, uma pressão e uma temperatura para a mistura dos gases. Vou colocar aqui uma mistura gasosa. A mistura gasosa. O volume, a gente já sabe, 40 mais 10, né, sendo que esse volume aqui é insignificante, né, dispersível. Então, a gente vai colocar aqui que são 50 litros nessa mistura. A pressão, a gente tem aqui 10 e aqui 15, você não pode fazer uma média entre elas, não é assim que funciona. A pressão, eu não sei qual que é a pressão em atmosferas que eu vou ter. E se você perceber, a questão fala isso, ó, calcule a pressão interna final do sistema. Ela está te perguntando, então você não sabe ela. A temperatura final no sistema, quando ela for estabilizada, nessa mistura gasosa, é de 77 graus Celsius. Agora, 77 graus Celsius são quantos Kelvin? Você vai ter que somar o valor de 273, né, 273, a esse valor de 77. Aí você vai chegar num valor de 350 Kelvin. 350 Kelvin é a temperatura que a gente vai ter no final. Bom, a equação que a gente vai utilizar é uma equação para misturas gasosas que a gente usa somando as equações gerais que a gente tem, né, do gás neônio e do gás L. Eu vou ter, por exemplo, a pressão que eu tenho do gás neônio vezes o volume que eu tenho do gás neônio sobre a temperatura do gás neônio, mais a pressão que eu tenho do gás hélio vezes o volume do gás hélio sobre a temperatura do gás hélio. Se eu estou somando as duas, eu vou ter uma pressão final vezes um volume final sobre uma temperatura final. Aqui eu não vou cortar nada na minha equação porque está todo mundo variando, né. Então, pressão do neônio que eu tenho, aí vamos lembrar uma coisa, ela vai ficar meio que para cima, só que aqui é o neônio e aqui é o hélio, tá. Eu vou repetir porque vou baixar um pouquinho a tela. Ó, pressão do neônio é 10 atmosférias, então vou marcar aqui meus 10 vezes o volume do neônio, é aquele 40, vou marcar ele aqui, 40, dividido pela temperatura dele que vão ser uns 400 Kelvin. Vou somar com isso a parte que a gente tem do hélio. No hélio eu tenho uma pressão que vai ser de 15 atmosferas, multiplicado pelo volume que é de 10 litros, isso aí sobre a temperatura que é de 300 Kelvin. Bom, a gente vai ter do outro lado da equação a nossa pressão final vezes o volume final, é a soma, né, dos volumes que a gente tem, 10 mais 15, que vão ser aqui, não, desculpa, o volume é esse 40. 40 mais 10, que vai ser igual a 50, sobre a nossa temperatura final. A temperatura final foi aquela que foi estabilizada, são esses 350 Kelvin. A gente vai marcar os 350 Kelvin aqui embaixo. Bom, agora é só a gente fazer essas contas, né. A gente vai ter aqui, 10 vezes 40, que vai ser igual a 400, sobre 400, mais 15 vezes 10, que vai dar 150, sobre 300. Isso daqui vai ser igual, PF vezes 50, vai continuar, né, PF vezes 50, sobre 350, sobre 350. Aqui a gente pode dividir, né, 400 por 400, vai dar 1, mais, 150 vezes, desculpa, 150 dividido por 300, vai dar 0,5. Aqui vai dar 1,5, então já vou até colocar a soma, tá, dos dois. Então, vamos passo a passo, vai, 1 mais 0,5, isso daqui vai ser igual a PF vezes 50, vou colocar aqui 50 vezes PF, não é nada mesmo, né, dividido por 350. Aqui vamos ser novamente 50 vezes PF, dividido por 350, e isso aqui vai ser igual a 1,5. Esse 350 está dividindo aqui pelo 50 PF, vai passar multiplicando do outro lado da equação. Aí a gente vai ter que 50 vezes PF é igual a 1,5 multiplicado por 350. Fazer essa multiplicação aqui, 350 vezes 1,5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 3 dá 15, mais 2 aqui vai dar 17. E 1 multiplicando por todo mundo, né, vai dar todo mundo. Somando todo mundo aqui, ó, 0, 5 mais 0 é 5, 7 mais 5 vai ser 12, e aqui a gente vai ter 5. A vírgula desce aqui, 525 é o resultado. Então, a gente vai ter 525, e do outro lado a gente tem o 50 vezes PF. Só que pra gente descobrir o valor da pressão final, que é esse nosso PF, eu vou passar por 50 que está multiplicando, dividindo do outro lado a equação. Aí a gente vai ter que a pressão final vai ser igual a 525, dividido por 50. Pressão final vai ser igual a quanto? Vou calcular isso aqui rapidinho. Vou fazer essa divisão aqui do lado, eu tenho o 525, dividido por 50, 50 vezes 1 vai dar 50, aqui vai descer 2, e o 5 menos 5 dá 0, vou descer o 5 aqui também, 50 vezes 0 vai dar 0, 25 menos 0 dá 25, vou adicionar o 0 aqui do lado, e adicionar 1,50 multiplicado por 5, aí vai dar esses 250. Então, a gente vai ter aqui 0 como resto, e o resultado 10,5. Então, é isso. Descobrimos que a pressão final que a gente vai ter vai ser de 10,5 atmosférias. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução desse exercício de química, eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula, resolvendo outras questões de química, desejo bons estudos para vocês, um forte abraço, até a nossa próxima aula, e tchau, tchau. Tchau, tchau.